Vamos voltar a falar do caso do corpo que foi encontrado no matagal em Trindade, né? A gente já trouxe aqui uma reportagem do Douglas Branquinho, que esteve no local, trouxe alguns detalhes deste crime macabro, né? Covarde que foi cometido. Trouxe, inclusive, também aqui, né? Informação do trabalho que está sendo realizado para saber exatamente qual foi a causa da morte. E a Patrícia Piazza está no Instituto de Criminalística, está acompanhando, né? O Pathy, esse trabalho que está sendo feito. A gente sabe que já foi confirmado o DNA, é mesmo, né? A Fábio Cristina. Mas agora tem essas etapas ainda para saber o que provocou a morte, como ela morreu, é isso? É isso mesmo, Manu. A gente está aqui no Instituto de Criminalística, na Polícia Técnico-Científica, aqui no setor Cidade de Argem. Ontem à tarde, já saiu a confirmação do corpo da Fábio Cristina dos Santos, de 43 anos de idade. Essa identificação foi feita através da arcada dentária. E agora tem outras perícias para serem realizadas. Quem vai dar os detalhes para a gente é o Ricardo Matos, superintendente aqui da Polícia Técnico-Científica. Bom dia para o senhor. Explica para a gente esse processo de identificação. Foi feito, inclusive, de forma até rápida, né? Para dar esse direito à família, de velar, sepultar, se for o caso. Agora tem um trabalho para saber a causa da morte. Quais são os próximos passos? Bom dia, mais, Manu. Muito bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois bem, a Polícia Técnico-Científica, ela atua no âmbito da perícia criminal e da perícia médico legal, além de trabalhar para uma identificação rápida, como foi o caso da Fábio Cristina, por meio da arcada dentária, também para determinar a causa mortes e outras circunstâncias, por meio de vestígios materiais, que possam contribuir com as investigações. Nesse sentido, desde o acionamento original, ainda quando do encontro do corpo, nossa equipe de homicídios aqui da Polícia Técnico-Científica se dirigiu ao local onde estavam tanto o corpo quanto o veículo e lá detectaram e coletaram para análises laboratoriais vários vestígios, dentre eles material compatível com sangue, que foi encontrado no veículo para ser analisado aqui no nosso laboratório de DNA forense. Bem como no próprio corpo, apesar do estado avançado de esqueletização, havia uma lesão que chamou bem a atenção, uma lesão na região do externo, que é esse osso que nós temos aqui na região anterior do tórax. E essa lesão está sendo analisada, além da perícia propriamente dita, dos exames diretos realizados no corpo, por meio de técnicas de imagem e também de exames complementares, para definir se essa lesão foi posterior ou anterior à morte da vítima. E para saber qual instrumento, qual tipo de arma, se for o caso, foi utilizado também? É possível saber através desses exames? Exatamente. Então, além da circunstância principal acerca se essa lesão deu ou não causa a morte da vítima, também o próprio instrumento utilizado, acerca das suas características, o tipo da lesão detectada, bordas, enfim, para confirmar o tipo de objeto, o tipo de arma empregada pelo autor. O carro também é periciado. Dentro do veículo foram encontrados, o pessoal falou ontem, da própria Polícia Técnico-Científica, papéis ali com sangue, né? O que é analisado? Se esse sangue é da Fábia, pode ser também do suspeito, digitais do suspeito também serão verificados ali? O que é que se verifica neste veículo também? No caso, impressões digitais ficaram prejudicadas por todo o lapso temporal. Então, a gente tem um episódio que ocorreu tudo, leva a crer no mesmo dia do desaparecimento, então nós já temos aí um lapso de 40 dias e um carro sujeito a todas as intempéries. Então, isso já restou prejudicado. Ainda assim, havia outros vestígios. Havia um alicate, havia manchas de sangue, havia fragmentos de celular, que objetos que foram recolhidos para perícias complementares, para contribuir com as investigações que vão, claro, trazer as respostas acerca de todas as circunstâncias, para que o indivíduo possa ser trazido à justiça e responder pelos seus crimes. Um celular que estava quebrado, né? Dentro deste carro e celular, a perícia também consegue recuperá-lo ou não? A depender do Estado, é uma tentativa que vai ser feita. Agora, a depender do Estado, muitas vezes isso resta inviabilizado também. Agora, qual o prazo para que esses laudos sejam entregues à Polícia Civil? Bem, o prazo legal é de 10 dias, mas todas as nossas equipes estão atuando com a máxima prioridade na tentativa de liberar esses resultados antes disso. O corpo da Fábia já foi liberado para a família? Sim, o corpo da Fábia já foi identificado ontem mesmo por nossa unidade de antropologia e odonto legal e já foi liberado para que a família possa fazer o funeral e a despedida conforme com todos os respeitos que a vítima merece. Muito obrigada pelas informações. Mano, a última informação que a gente tem é que a família estava aguardando este corpo lá em Quirinópolis para dar andamento para se saber. Não foi informado se esse corpo será velado, será diretamente o sepultamento. Nós ainda não temos essa informação, que se sabe que esse corpo já foi liberado para que as últimas homenagens sejam prestadas à Fábia Cristina dos Santos, de 43 anos de idade, pedagoga que por anos, pelo que a família acredita, sofria nas mãos deste principal suspeito, que é o próprio marido, né? O Douglas José de Jesus, que por 30 anos usou documentos no nome de uma outra pessoa, Wander José de Jesus. Contra ele existem já os mandados de prisão pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. Ontem nós conversamos com a Polícia Civil, que faz agora um trabalho reforçado em busca de localizar este homem, este suspeito da morte da Fábia e também já condenado por um duplo homicídio no ano de 96, na cidade de Quirinópolis. Por isso, ele se utilizava ali de um nome falso em documentos, inclusive originais, o que dificultou o trabalho da polícia em outros momentos até para conseguir capturá-lo. Manu, ele segue por agir da polícia, inclusive pediu o apoio de toda a população, para quem saiba, quem tem alguma pista dele, possa denunciar no telefone da Polícia Civil, nos canais de comunicação da própria polícia, a própria polícia militar também pode dar este apoio. Então, faça essa denúncia. A gente segue acompanhando este caso, lamentando mais este episódio de feminicídio. A gente deixa aqui os nossos sentimentos à família da Fábia, Manu. Obrigada, Paty, pelas informações. É tudo isso que a Patrícia falou, né? Infelizmente, esse homem tem que ficar preso, ele tem que ser preso, né? Pagar pelos crimes que ele cometeu no passado, pelos crimes de violência doméstica, pelos crimes de ameaça que ele fez, não só contra a Fábia Cristina, mas até mesmo contra a cunhada dele. E, claro, também mais esse assassinato, já que ele é o principal suspeito de ter cometido.